A segunda turma encaminha para o plenário do Supremo o caso envolvendo a senadora Gleisi Hoffman. Os ministros da segunda turma decidiram encaminhar ao plenário da corte o julgamento de uma questão de ordem em que discutem a competência para julgar o caso que envolve a senadora Gleisi Hoffman. O caso precisa passar pelo STF, porque como é senadora, Gleisi tem foro privilegiado. Ela teria sido beneficiária de valores que transitaram pelo fundo Consiste, empresa envolvida em desvios de empréstimos consignados no âmbito do Ministério do Planejamento. O ministro, Teori Zavascki, responsável pela Lava Jato na Suprema Corte, deixou o caso alegando que não tem relação direta com as fraudes na Petrobras e que, por isso, deve ser julgado por outro ministro. Por sorteio, o novo relator é o ministro Dias Toffoli.